Morreu ontem aos 73 anos o pediatra e toxicologista e professor da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, Anthony Wong. Segundo nota divulgada pela família, o médico estava internado no Hospital Santa Maggiore, na capital paulista, desde dezembro com úlcera gástrica e hemorragia digestiva. O quadro clínico agravou e ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. No ano passado, o doutor Wong contribuiu em diversas edições do Jornal da Clube, avaliando a situação do coronavírus no país e na macro-região. A última participação do especialista aconteceu no início de novembro, quando o Wong falou com a nossa equipe de reportagem sobre a importância dos estudos das vacinas contra a Covid-19.